É muito perigoso você, nesse momento, colocar dúvidas sobre a vacina das crianças, ainda mais no Covid, que nesse momento pode voltar a crescer, né? Ao contrário do que muita gente espalha por aí, a vacina reduz a transmissão. Então ela vai proteger as crianças, vai proteger os adultos, especialmente ela reduz bastante, muitos casos graves, e reduz muito, muito as hospitalizações e mortes, que é exatamente o que a gente quer evitar.